A questão número 8 é uma questão muito boa, né? Gosto pra caramba, que ela fala a respeito da organização da educação básica. Gisele, aonde é que eu vou achar a organização da educação básica? Anota aí, meu amor. Anota aí, concurseiro, concurseira. Anota aí. Artigo 23. Quando eu estiver falando da organização da educação básica, eu estou falando do artigo 23, tudo bem? Então, vou falar pra vocês como é que a educação básica se organiza. A educação básica tem cinco, eu disse cinco formas de organização. Então, artigo 23. Isso aqui também dá uma aula. Tudo aqui dá uma aula, gente. Dá uma live, né? Mas quais são as cinco formas de organização escolar? São cinco. Geralmente, a gente acredita que seja o quê? Uma forma de organização, né? Não, uma não. Acho que também peguei pesado. Mas duas formas de organização. A gente acredita que seja a série, séries anuais e o semestre, né? Só que não. São cinco formas de organização. Então, anota aí, gente, boa, pra vocês nunca mais esquecerem. Artigo 23 da LDB. Organização da educação básica. A educação básica, ela pode se organizar de cinco formas. São elas. Primeira. Anota aí. Séries anuais. Gisele, o que são séries anuais? Você pega aquela turma e fica o ano todinho com ela. Aquela série anual. Beleza? Períodos semestrais. Gisele, o que é um período semestral? Ah, por exemplo, quando você fez a sua faculdade, né? A sua faculdade não foi em semestre? Ah, e já também não faz por semestre, né? Ciclo. Por exemplo, o município do Rio, ele é, os anos iniciais, os primeiros anos dos anos iniciais, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, em ciclo. O que significa dizer? Que não vai se reprovar o aluno. Estou falando do município do Rio, tá? Que não vai se reprovar o aluno no primeiro e segundo ano. A reprovação, ela começa acontecendo ao final do terceiro ano. Gisele, então isso é aprovação automática? Não. Isso não é aprovação automática, tá? Ciclo é uma coisa, aprovação automática é outra coisa. O que é aprovação automática? A aprovação automática é aquilo que você acabou de ver lá no artigo 59, quando ele fala da terminalidade específica. Terminalidade específica é uma aprovação automática. Quando eu estou falando de ciclo, ciclo não é uma aprovação automática. Por que não é uma aprovação automática? Pelo simples fato que você entende que a criança está passando pelo período de alfabetização. E aí, quando você tem o PNE, o Plano Nacional de Educação, o PNE deixa bem claro que o período de alfabetização que a criança vai ter até os três anos dos anos iniciais para se alfabetizar. Os três primeiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental para se alfabetizar. E como o PNE, ou seja, Plano Municipal de Educação, PME, como o PME, o Plano Municipal de Educação, ele segue o PNE, o Plano Nacional de Educação, então, o nosso ensino fundamental, né? Os anos iniciais, ele é por ciclo. Então, sim, bora lá. Então, nós temos séries anuais, temos períodos semestrais, temos ciclos, temos ainda alternância regular de períodos. O que são alternância regular de períodos? Não falei para vocês que isso dá uma live, gente? Alternância regular de períodos, ela pode ser de duas formas. Alternância regular de períodos, ela pode ser por caráter político. Opa, da onde eu tirei político, gente? Estou voando aqui. Ela pode ser por caráter econômico, ok? E por caráter climático. Quando eu falo em alternância regular de períodos, ela vai poder ter dois caráteres, né? Então, o primeiro caráter é caráter econômico e o outro caráter é o caráter climático. Mas depois eu entro nesses detalhes com mais calma, porque isso aqui é papo para horas, tá bom? Então, nós temos séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos. E temos, por último, grupos não seriados. E aí, esses grupos não seriados, como é que eles vão ser? Vão ser com base na idade, na competência, ou em outros critérios, né? Ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Por essa razão, existem cinco. Cinco formas de organização escolar, como eu falei para vocês. E aí, deixa eu ver aqui, nas nossas alternativas, qual que seria o nosso gabarito. Não é a letra A, né? Porque está tão curtinha, que eu nem vou pensar assim, ah, é a letra A. Não, não é a letra A de cara, não é a letra A. Deixa eu ler a letra B. Em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos, de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Show! Está redondinha. A letra B está redondinha. Letra C. Em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, ou por forma diversa, não, o texto foi totalmente comido, não pode ser letra C. Letra D. Em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, e em outros critérios. A letra D, gente, ela não está errada, mas ela está muito incompleta. Ela está muito incompleta. Então, não é a letra D, né? Continuamos com a letra B de bola. Letra E. Em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, está totalmente aqui, ó, é, 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 está manco aqui, né? Está faltando aqui um monte de coisa. Então, não vai ser a nossa letra E, não. O nosso gabarito, então, agora, meus amores, é a nossa letra B. B de bola. Mas o que mais importante que eu preciso é que vocês saibam que existem cinco formas de organização escolar. Onde é que eu vou achar isso, Gisele? Artigo 23 da LDB, ok?